Saudações, meu nome é Jez Real, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Trata-se aí de uma ressonância magnética fetal, para quem não sabe é uma ressonância magnética feita na paciente gestante, geralmente para esclarecer malformações congênitas e o nosso objetivo é o feto. Temos aqui a parede abdominal da mãe, gordura no subcutâneo, gordura intra-abdominal, algumas alças intestinais, aqui o útero, aqui o líquido amniótico, aqui a placenta e aqui o feto. Temos aqui braço, antebraço, esse aqui é do lado da porção esquerda, um corte para mediano à esquerda. Temos aqui os glúteos, coxa, joelho, perna e aqui o mesmo feto do lado direito. Temos aqui pescoço, crânio, olho, a face, faringe, coxa, perna. Então, o que vamos observar neste caso é uma alteração extremamente grosseira nessa criança, nesse feto. Observe aqui no tórax, aqui é parte do pulmão esquerdo normal, aqui é o coração, parte do coração, aqui é parte do pulmão esquerdo. Essa sequência é uma sequência ponderada em T2, um single shot, é uma sequência que é feita corte a corte muito rápido, então permite imagens muito anatômicas. É a principal sequência para o exame de ressonância magnética do feto, o T2 single shot. Então, você observa aqui, esse aspecto do pulmão é normal, ele fica um pouco mais branco com hipersinal, mas não tão hipersinal quanto o líquido aqui intraabdominal na criança e quanto o líquido amniótico. Ele fica esse branco cinza, isso é normal. Então, o pulmão esquerdo estava normal. Quando você vai para o lado direito, deveria ter uma estrutura semelhante aqui, até maior, e não tem. Cadê o pulmão direito? Talvez aqui, essa parte branquinha seja um pouquinho do pulmão aqui, hipoplásico. E essa estrutura toda aqui é o fígado. Então, o fígado está dentro do tórax. Veja aqui, parece um ramo da veia, parece a veia porta aqui, um ramo da veia porta e o parênquio hepático. Então, o fígado está quase todo ele dentro do tórax. Temos, então, uma hérnia diafragmática congênita à direita. A ressonância magnética é muito útil para verificar essas anomalias congênitas intraútero. É lógico que um ultração bem feito faz exatamente o mesmo diagnóstico. Mas, algumas vezes, algumas malformações ficam melhor demonstradas pela ressonância magnética. Ok? Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar aí um caso de hérnia diafragmática congênita à direita, que não é muito frequente, visto aí pela ressonância magnética. Obrigado e até o próximo vídeo.